Oi, gente, canal Éclair. Aqui é o Lucas Fushinonia. Hoje a gente vai falar a respeito do ácido aracidônico, uma substância liberada durante a atividade física com a intenção de aumento de massa muscular. Toda vez que o nosso músculo sofre uma agressão em questão da academia, uma agressão boa, digamos assim, ele acaba liberando essa substância, que aumenta a receptividade para hormônios como testosterona, hormônios do crescimento e estimula o anabolismo, o crescimento muscular. Esse componente não existe livre no organismo. Ele se manifesta quando a pessoa está fazendo exercício físico, ajudando no anabolismo. Tem pessoas que consomem como um suplemento o ácido aracidônico para estimular o ganho de massa muscular. Lembrando que, como qualquer outra suplementação ou medicação, não deve ser usada sem acompanhamento médico, que também pode ter efeitos colaterais. Hoje em dia a gente vê muita coisa aí, pessoal de academia, usando essas coisas e não é o correto. Além disso, o ácido aracidônico melhora a sensibilidade à insulina. Isso acontece que a insulina vai funcionar de maneira mais adequada. Lembrando que pessoas que querem emagrecer, uma da sua sugestão principal é ganho de massa muscular. Lembrando, então, o ácido aracidônico, que melhora a sensibilidade à insulina e vai absorver aquele açúcar, aumentando também o metabolismo. Então, a pessoa que quer emagrecer tem que tomar cuidado com umas dicas furadas que a gente vê na internet. Hoje é um vídeo bem rápido, só para esclarecer um pouquinho das funções desse componente muito importante. Música Música Música